Olá, eu sou a Adriana Calabro TV. A Conceição Moraes me escreveu assim Olá, gosto dos seus vídeos? Por favor, faça um vídeo sobre namoro online com alemães. Olha, eu já falei muito sobre esse assunto aqui, mas, bom, vou fazer um vídeo especial sobre isso. Eu falei já muitas vezes indiretamente, mas esse vídeo vai ser mais específico mesmo sobre relacionamento online. Eu pensei, pensei, são dicas da minha cabeça, não fiz pesquisa, não vou usar estatísticas, tá? Eu vou só, tudo que eu falar hoje aqui pra vocês vai ser um bate-papo baseado nas coisas que eu já vi, de amigas, que eu tenho muitas amigas na Alemanha que estão na Alemanha porque exatamente conheceram os seus parceiros na internet. Não é meu caso, eu nunca tive relacionamento assim, mas eu vi muitas coisas acontecerem, né? Eu ouvi muitas pessoas também falarem sobre os seus relacionamentos. Então é isso, vou dar algumas dicas pra vocês, tá? E como eu sempre falo em todos os vídeos, tomem cuidado, cada caso é um caso. Existem pessoas legais e pessoas ruins no mundo inteiro. Então a gente sempre tem que confiar desconfiando, né? E sempre, e não pode fantasiar muito e achar que é um conto de fadas, tá? Tem sempre que ter a cabeça bem em ordem pra não se machucar, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar pra vocês alguns sites que eu conheço, da Alemanha, que são os mais famosos, tá? É óbvio que devem ter outros, mas eu separei os mais famosos que são. Já falei em outro vídeo pra vocês, é o Parti Elite Partner. Vocês também podem conhecer, claro, é super conhecido aí no Brasil, no Tinder. Tem gente também que eu conheço que já teve relacionamento, acreditem, já aconteceu por Facebook, porque o cara escreveu pra mulher e fez alguma elogia, alguma coisa, pediu amizades e conheceu pelo Facebook, também é possível. Eu já conheci gente que se conheceu pelo Instagram. Tem também um site na Alemanha chamado Sprachdu, que é pra trocar idiomas e, de repente, claro, você vai trocar idiomas, por exemplo, você encontra a pessoa, você fala idioma materno e você escreve qual idioma que você quer aprender, com quem você quer se encontrar pra aprender o idioma que você quer. E aí você coloca, por exemplo, alemão, aí você vai lá e encontra pessoas. Não é um site de relacionamento, mas, claro, que pode acontecer de você ter sorte e conhecer um cara legal. Tem também um Internations, que eu faço parte, por exemplo, que é pra fazer amizades, mas, claro, também tem gente solteira que vai pra conhecer gente, né? Tem gente de todas as nacionalidades, mas, de novo, não é um site de relacionamento. E sim, de relacionamento, mas de amizade. Acho que, claro, tem muitas festas, muitos eventos, muitos grupos, inclusive, dentro dele, do Internations, tem grupos disso pra, realmente, pra conhecer gente, de solteiros. Tem grupos específicos dizendo, ah, solteiros na Alemanha, ou solteiros, ou, é, pra ir, grupo de encontros, dentro, mas não é um site específico pra isso. Tem também o Badu, né? Já conheci uma pessoa, também, que vai casar, daqui a pouco, com um rapaz, que é alemão, ela estava no Brasil, e ele estava aqui, na Alemanha, e eles ficaram trocando mensagem pelo Badu, e acabaram, realmente, ele acabou indo pra lá, pro Brasil, conheceu a família dela, conheceu ela, trouxe ela pra cá, ela está aqui, e vai casar. Esse é um exemplo de final feliz, de relacionamento online, né? Não são todos, mas esse é um exemplo que eu tenho. Eu tenho inúmeros, gente. Tem uma conhecida, também, que conheceu o marido pelo Facebook, tem uma outra que foi pelo Instagram. Olha, eu tenho, eu já ouvi muito, muitos casos que deram certo. E alguns, poucos, que deram errado, pessoas que me escrevem aqui no canal. Há pouco tempo atrás, teve uma assinante que me escreveu, dizendo que estava trocando mensagem com um alemão, quer dizer, com um possível alemão, e depois ele era, ela descobriu que ele era de outra nacionalidade, e ele fazia parte de uma, tipo, uma máfia, assim, pra enganar mulheres. Ele era de outro continente, nada a ver com a Europa, enfim, um babado, gente. Então, tomem muito cuidado. Comenta sobre você. Mentira tem perna curta. Eu acho melhor ser sincera, sabe? Ah, Adriana, mas eu tenho, sei lá, 60 anos e tenho vergonha de dizer minha idade. Gente, se você vai encontrar com um cara, se você mentir antes, você disser que tem 45, encontra com um cara e tem 50, 60, né, vai ficar chato, né? Não adianta, não vai pra frente de qualquer maneira, porque ele já vai ficar bolado que você mentiu. Então, começar uma coisa já mentindo é besteira, porque se ele quiser se relacionar com uma pessoa de 30, 40, 50, 60, sabe, ele vai, ou se ele não quiser também, ele não vai. Então, é melhor falar logo a verdade por mensagem. Então, você já fica logo livre desse seu possível complexo, entendeu? Se você é baixa, se você fala a verdade, fala a sua altura, ou se você, sei lá, tem algum problema, fala, né, escreve. Por que não? Por que deixar pra encontrar, pra dizer? E é que querer te encontrar pelo que você é mesmo, assim, sem mentira, sem esconder nada. Claro, você não precisa ser um livro aberto, não precisa falar todos os detalhes, olha, eu tenho uma pinta, não sei aonde, eu tenho uma tatua. Que isso, né? Não precisa. Mas, é, coisas importantes eu acho que não se deve mentir, né? Principalmente mentir, você até pode omitir, caso ele não pergunte, mas mentir eu acho completamente furado, porque, de alguma forma, se você quer, a gente aqui tá, esse vídeo é pra quem, pelo que eu entendi, ela quer um relacionamento sério, a pessoa que me pediu um vídeo. Então, esse vídeo é pra quem quer um relacionamento online sério, porque poderia também ser pra outra coisa, né, pra passar tempo, mas é sério. Então, se você quer uma coisa séria, como é que você vai mentir? Melhor a pessoa saber logo de como você é. Número três, eu diria, não se mostre desesperada, não se mostre filha, mesmo se você estiver, assim, desesperada, querendo, de qualquer maneira, agarrar um bofe, porque você já tá um tempão solteira, não demonstre isso, porque, não só os alemães, mas nenhum homem gosta de saber que a mulher está, é, desesperada, quer, de qualquer maneira, um relacionamento, eles fogem disso, eles têm medo disso. Então, não se mostre desesperada. Número quatro, ao mesmo tempo que eu digo, não minta, eu também digo, não conte tudo, você não sabe quem tá do outro lado da tela, você não sabe se é uma pessoa legal, realmente, se é uma pessoa confiável, realmente. Não fale tudo de cara, não conte a sua vida toda, não faça da sua vida um livro aberto, porque você pode quebrar a cara, você não sabe quem é que tá ali, por favor. e nada assim, vou dar minha conta, nada, nada, gente, toma cuidado, porque tem gente, realmente, pilantra, tem criminosos também, então, muito cuidado, não abra a sua vida toda. Eu falei que tem que falar as coisas mais importantes, caso você chegue, já vai marcar de encontrar, ele quer saber um pouco mais como você é e tal, fisicamente, detalhes bobos, assim, coisas que realmente não vão ter problema nenhum se você falar. Eu vou falar pra você dar logo o seu endereço, ou contar todo o seu passado, ou falar sobre os seus parentes, né, dar várias dicas. Não, você não sabe quem tá do outro lado da tela. Por favor, cuidado, não faça isso. Eu acho muito importante também não fazer joguinho, sabe? Se vocês já estão se inscrevendo há muito tempo, e, sei lá, você tá saindo com outra pessoa, não precisa, se a pessoa não perguntar, não precisa falar, né, ah, eu tô saindo com outra pessoa, mas também não vai inventar pra fazer ciúme, né, fazer joguinho, acho que nunca é legal, principalmente online, porque se você faz o joguinho pessoalmente, você ainda vê a reação da pessoa na hora, tete a tete, né, no olho, mas se você faz online, você nem sabe se ele pensou dez vezes antes de responder, se ele também tá fazendo o joguinho do outro lado, entendeu? Então, assim, não faça provocação besta. Eu acho que só vai distanciar vocês, mais ainda. Muito importante o número seis é viva a vida real também, porque você não sabe se isso vai dar certo. Primeiro, você não sabe se ele tá mentindo, né, você não sabe se ele tá falando, tá mentindo, se é verdadeiro, se não é, se é fake o perfil. Aí imagina, você tá, fica um ano, sei lá, dois anos escrevendo, trocando mensagem, porque, digamos que você tá aí no Brasil e ele tá aqui na Europa, não é tão fácil, assim, sair da Europa e ir pro Brasil e vice-versa. Imagina se você entra numa de, ai, eu já tô num relacionamento, já tá tudo fechado, eu não preciso mais sair, não preciso mais conhecer ninguém, não preciso fazer amizade, tá tudo ótimo. Não, continua sua vida real, porque vai que essa fantasia sua pode ser real, pode ser verdade, claro que sim, mas pode ser tudo uma fantasia, realmente uma fantasia. Então, não perca o seu tempo, nosso tempo é precioso. Enquanto não sair do virtual pro real, você tome cuidado e viva sua vida real também. Vai ficar em casa só esperando a próxima mensagem dele, porque não tem como ter um compromisso realmente fechado, se a pessoa ainda nem te conheceu, né, eu acho isso muito surreal. Tente dar uma de detetive, investigue o máximo que você puder. Ah, como é que eu vou investigar, Adriana? Gente, a gente tem vários, vários jeitos hoje em dia de descobrir coisas, né, primeiro veja se o perfil dele parece um perfil fake, uma coisa é não querer mostrar sua casa, uma coisa é não ficar tirando foto, é não postar foto, outra coisa, mas hoje em dia, gente, com o WhatsApp, você pode ligar de vídeo, fazer ligação de vídeo, com Skype, com Zoom, com tantas, mas tantas possibilidades. O cara nunca fazer uma ligação de vídeo pra você, ah, ele tá estranho. Não, ah, ele pode ter certeza que das duas mamães ele tem um complexo danado, se acha horrível e tá com medo de se mostrar pra você, ou ele realmente é um perfil, ele tem um perfil fake, ou é um mentiroso, né, ou tá falando que é uma coisa e nem é. Como eu falei, a menina que conheceu, o cara que disse que era alemão. Porque, gente, se você não fala alemão, você vai escrever o quê? Em inglês. E muitas outras nacionalidades escrevem em inglês também. Então, toma muito cuidado. Não tem desculpa, porque se o cara, vocês já estão trocando mensagem um tempão, e ele não faz um vídeo pra se apresentar pra você, ele também não quer te ver em vídeo. Como assim? Então, tá muito estranho. Isso é uma coisa, sei lá, você pode pesquisar no Google também, pesquisar se ele tem outros perfis, como LinkedIn, que é o perfil profissional, ou Sing, também, que é profissional. Outras coisas, pelo Facebook, ou Instagram, você pode pesquisar de várias maneiras, tentar conhecer alguém que conhece ele, também, online, pela internet, né, tentar perguntar alguma coisa. Tente dar uma de detetive. Você vai saber como. Se você escolheu um relacionamento online, então você tem que ter o quê? Paciência. Tenha paciência. Não adianta você querer, ai, eu conheci hoje, ai, daqui a um mês, ai, eu quero que ele venha logo pro Brasil, ou eu quero ir logo pra Europa, eu quero logo rotular tudo, somos o quê? Não, não vai logo querendo rotular as coisas rápido. Não tem como. Vocês têm que, primeiro, se conhecer. Então, se você escolheu um caminho mais difícil, que é o caminho virtual, então você tem que dar um tempo, também, pra você se conhecer. Provavelmente, se você escolheu esse caminho, é porque vocês estão em lugares diferentes, então, tenha paciência, que uma hora vai, se ele tiver realmente interesse, de te conhecer, ele vai dar um jeito, mas não faça tanta pressão, o cara vai fugir. Por outro lado, coloque um limite de tempo, se você já tá, sei lá, vocês moram, tudo depende também da situação, se você tá aí no Brasil, e ele aqui, nós estamos mais falando disso, de relacionamento de brasileiro com o alemão, né? Então, é realmente, a distância é muito grande, a pessoa tem trabalho, nem sempre pode tirar férias, de repente, te conheceu agora, já tinha férias programadas, e pagas pra outro lugar, completamente diferente, então, não dá pra trocar. Então, tudo bem, espera, tenha paciência, mas, por outro lado, se demorar demais, você também, vai ter uma hora, que você tem que colocar um limite, porque, pode ser também, que seja, isso pode ser também, um sinal, de que tem alguma coisa errada, ou o cara é comprometido, e não vai nunca te ver, vai ser só um passatempo dele, ou, ou realmente, ele não quer nada, não tá tão interessado assim, a ponto de ir te conhecer, mas eu conheço muitas histórias, onde as pessoas ficaram se comunicando, e o mais comum, é o cara ir até a mulher, ir até o Brasil, e conhecer, e depois ela vir, ou trazer logo ela, tem várias coisas, que eu já ouvi, e muitas vezes, acontece isso, dele ir, conhecer, passar férias, e depois ir de novo, às vezes, fica nesse vai e volta, e ela vem, ou tem aqueles mais rápidos, que trazem logo, cada caso é um caso, mas o cara nunca faz isso, então, como eu falei, cuidado, 10, acredite nos românticos, mas, fique com o pé atrás, eu recebo muitos e-mails, de meninas falando, ah, nossa, meu alemão já diz que me ama, já escreve, já escreve mensagens enormes, super românticas, é super fofo, me dá bom dia, todo dia, me dá boa noite, todo dia, me diz que me ama, todo dia, tem muitos realmente que são assim, de verdade, mas, pode ser que não, pode ser também, enrolão, pode ser que ele esteja, só fazendo isso, para te impressionar, então, mas acredite, até que prove o contrário, acredite, mas como eu falei, sempre com o pé atrás, se você for ciumenta, esquece, esquece, não tem relacionamento online, por quê? Bom, primeiro que, os alemães detestam mulheres ciumentas, porque o europeu, de um modo geral, é muito solto, eles tem muito mais liberdade, do que os brasileiros, o relacionamento europeu, é mais aberto, é mais liberal, do que o relacionamento, de duas pessoas brasileiras, e isso eu posso falar, de carteirinha, então, se você é muito, ciumento, você, e ficar, perguntando muito, ficar, prendendo muito, é, ficar, questionando muito, o cara vai falar, porra, essa mulher, é doente, ou, sei lá, ele vai achar muito estranho, porque, o europeu, está acostumado a viajar, fazer as viagens dele, com os amigos, tem a namorada, e faz viagem, ou, é, sai muito, então, ele vai continuar, a vida dele, ele vai continuar saindo, com certeza, principalmente, em se tratando, de alemão, ele vai viajar muito, porque, esses alemães, adoram viajar, e viajam mesmo, os casados, os que tem namorado, viajam muito, ele vai continuar, viajando com os amigos dele, não se iluda, que ele não vai deixar, de viajar por sua causa, ele vai continuar, saindo, jantando fora, então, se você ficar, fazendo muita pressão, e, questionando muito, ou, ficar doente, aí, pensando no que ele está fazendo, se ele tem outra e tal, você, não vai, não vai relaxar, você vai sofrer, então, vai ser uma coisa, mais para sofrer, do que, para outra coisa, por isso, se controle, ou, arrume, um relacionamento, já, mais fácil, mais de encontrar, mais assim, pertinho aí, de você, tá? Porque, não vai dar certo. Seja independente, e demonstre isso, demonstre que você, quer continuar independente, você quer continuar trabalhando, e tudo, porque os europeus, são muito independentes, e, eles, fogem de mulheres, que não são assim, então, demonstre que você tem interesses, que você, é uma pessoa interessada, se você não está trabalhando, mas você está procurando, ou você está estudando, ou você faz alguma coisa, a mais na sua vida, que seja, que não seja só, ficar online, disponível, conversando, escrevendo, enfim, fale também, da sua vida profissional, ou se você estuda, fale dos seus interesses, dos seus cursos, dos seus interesses, profissionais, tá, demonstre que você, é uma pessoa, interessada, investe em você, que quer crescer, tá, porque, nenhum homem, gosta de mulher, parada, que não faz nada, que não tem nenhum interesse, que não quer trabalhar, acomodada, que só quer arrumar um cara, para, né, para, ficar, nas costas, e pronto, número 13, não marque, na casa dele, ou na sua casa, não, marque no lugar público, primeiro encontro, né, onde tenha muita gente, descreva, como você está, ou se vocês, provavelmente, já se viram no vídeo, né, mas não, não fale, vem aqui em casa, ou não vá na casa dele, muito perigoso, gente, pelo amor de Deus, cuidado, né, você não sabe, se o cara é um, psicopata, se é um assassino, se é um, um estuprador, então, marque no lugar público, tá, e para terminar, número 14, conhecer, vá com calma, não vá logo, né, vocês sabem, né, o que eu quero dizer, não faça logo sexo, não vá logo, para a cama com o cara, homem é homem, em qualquer lugar do mundo, então, o alemão não é diferente, tem um pouco mais de, gente, é claro que tem casos, que dão certo, né, não existe regra, tem casos, que a mulher vai logo, rápido, mas, que dá super certo, acaba casando, mas, de um modo geral, acho que, é bom, né, você já esperar, tanto tempo, online, porque não esperar, mais um tempinho, para conhecer melhor, pessoalmente, tudo, vai com calma, é isso, Conceição, espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que te acrescente algo, se vocês queriam mais coisas, sobre esse tema, por favor, escrevam aí embaixo do vídeo, que eu faço outro, sobre esse tema, para vocês, se gostaram do vídeo, dêem uma curtida aí, compartilhem, e assinem também o canal, que é muito importante, vai me motivar a fazer mais vídeos, enfim, tá bom? Um beijo para vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?